Nunca pensei, depois de tanta amizade, Ficasse tanta maldade, escondida no teu peito, Nunca pensei, mas teu dia há de chegar, E por certo vais pagar, por todo o mal que tens feito, Dá tempo ao tempo, riei quando tens vontade, Talvez um dia a saudade, não te deixe rir assim, Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, de te ver, chorar por mim, Pouco me importa, o que dizes e o que pensas, Nem faço caso às ofensas, que vives fazendo à toa, Tenho a certeza, que esse teu riso atrevido, Há de um dia ser vencido, porque o tempo não perdoa, Tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, de te ver, chorar por mim, Tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, de te ver, chorar por mim, Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto